Cora Groove Subiu a temperatura, mil grau e ninguém segura No termômetro da rua, batendo mil grau, me segura Batendo mil grau, me segura Batendo substância altamente inflamável Tipo magia, pirofagia fazendo estrago Nós pega fogo na pista, incêndio programado Depois renasce, dá cinzas e deixa embrasado mil grau O jeito que ela se mexe, incendeia tudo, vagabundo não esquece Inflama na cama, na boca você derrete É fogo no parquinho, a molecada se diverte Subiu a temperatura, mil grau e ninguém segura No termômetro da rua, batendo mil grau, me segura Batendo mil grau, me segura Batendo mil grau, me segura Me segura Tá tendo mil grau, me segura Me segura Tá tendo mil grau, me segura Tore Me segura Mestre